O governador João Doria anunciou nesta segunda-feira o plano estadual de imunização contra o coronavírus. A campanha tem início no dia 25 de janeiro de 2021. Nesta primeira fase de vacinação terão prioridade profissionais de saúde e pessoas com mais de 60 anos de idade. A fase 1, que é esta que começa no dia 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo, é a fase de imunização que será destinada para os profissionais de saúde, todos eles, e pessoas com mais de 60 anos. A escolha do público-alvo para esta fase 1 levou em consideração a incidência de óbitos de coronavírus no estado de São Paulo. Um total de 77% das mortes pela Covid foi concentrado em pessoas acima de 60 anos. A vacina será gratuita e o governador afirmou que o governo do estado de São Paulo irá disponibilizar para outros estados 4 milhões de doses da vacina Coronavac. O objetivo é que todos os profissionais de saúde sejam imunizados. O governo do estado de São Paulo vai disponibilizar para outros estados do Brasil um total de 4 milhões de doses da vacina Coronavac a partir do dia 25 de janeiro aos estados, evidentemente, que solicitarem a vacina. O objetivo é que os estados que solicitarem a vacina possam iniciar a imunização dos seus profissionais de saúde, público prioritário no programa de combate à Covid-19. A Secretaria de Saúde do estado de São Paulo, em parceria com as prefeituras de 645 municípios do estado, vão ampliar para 10 mil os postos de atendimento. Para isso, serão implantadas estratégias especiais de vacinação, incluindo farmácias credenciadas, quartéis da polícia militar, escolas aos finais de semana, terminais de ônibus e um sistema especial de vacinação em forma de drive-thru, sempre em operação com os municípios do estado de São Paulo.